A luta que ele mais sofreu foi com o Rickson Grace. Conta um pouco dessa história aí, Rígido. A luta, o que é o seguinte, eu falei para meu pai, meu pai, e para os amigos, que o meu sonho era chegar nos gregos. Bem, mas o meu pai era uma inteligência que eu não sei, vem de Beto, aquela ali, essa inteligência dele. Porque ele chegava e me falava as coisas que vinham a acontecer comigo na frente e parece que ele adivinhava. Certo? Primeiro ele me falou, disse, tu para chegar nos gregos, tu tem que ganhar muitas lutas, ganhar esses caras que tu vai lutar, tu vai desafiar, tu ganhar. Primeiro, tu tem que vencer esses caras. Agora, para partir nos gregos, tu tem que saber chegar lá, tu não é ir sozinho. Ele disse, porque lá é o seguinte, se tu chegar, se chegar um cara falando que é bom, que é tudo, sem ter nome, sem ter currículo, ele não deixa o cara aparecer. Ele disse, não deixa o cara aparecer. Eu digo, mas como? Ele disse, não jeito, rapaz, não apresenta o cara. Aí disse, tá bom, eu vou ver isso aí. Eu vou ver, eu vou sair, vou ver até onde eu vou. Bem, eu saí fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Comecei em Fortaleza, ganhei em Fortaleza, levando, rebeti lá uns quatro, fui na Bahia, aí fui andando, fui andando, Manaus, Manaus ele quebrou os cinco, lá os seis. Ele era superintendente do Maracanã, do Maracanã de futebol, o Robson Grechel. Ele me pegou, me botou lá no Hotel Glória do Atlântico Flamengo, e me isolou lá, me isolou, sabe? Me botou, eu fiquei treinando lá numa, lá tinha academia, eu tinha coisa, eu fiquei treinando, eu tinha pulado a corda e tal, eu treinava na maior academia, treinava. Ele mandou os caras me pegarem e me levar pra, pra me treinar numa academia lá, botou os quatro faixas pretas que eram pra me treinar lá com os caras. Aí ele mandou um cara me pegar, me levar no carro, me levar pra lá, me botar. Eu cheguei lá, eu não ia treinar com esses caras, mostrar meu jogo. Ele sabia que eu era muito perigoso no, na, no, na cabeçada, né? E eu era muito rápido, e eu jogava o cara no chão, e eu levantava, eu estava com medo do que o cara, antes do cara levantar, eu metia o chute, sinceramente, na cara do cara, e eu cateava. Ele me isolou lá, cara, me isolou lá no hotel do Flamengo, eu fiquei lá, no dia da luta, ele me pegou, me botou no vestiário, não tinha, só o vestiário, um quartinho assim, que eu não tinha espaço pra me treinar, não tinha ninguém comigo, ele me isolou lá, imprensa, eu não pude entrar lá onde eu tava, tá vendo? Eu não me aqueci pra entrar pra luta, e ele... Desculpa, desculpa, desculpa interromper, mestre, mas assim, a primeira luta não foi em Brasília? A primeira luta foi em Brasília, não no Rio de Janeiro. a primeira luta foi no Rio de Janeiro. Não, não, a primeira foi em Brasília, em 1980, o Rickson tinha 20 anos, né? Essa que ele tá falando já é a segunda, mas é... já é a segunda, agora... independente disso tudo que o senhor tá falando, uma dúvida. Mas eu falo porque é muito importante a primeira luta, porque a primeira luta tem fotos muito contundentes, né? Do Zulu chutando, do Rickson dando cotoveladas... Ô, mestre, essa primeira luta que o senhor fez, que o Sandro tá falando, que foi em Brasília, né? Tinha contrato? O senhor assinava algum contrato? Como que era? Era só no verbal? Como que era? Era pela renda. Não, mas tudo bem. Mas, que nem o senhor falou, a regra. Tinha alguma regra? Tinha que assinar lá a regra da luta? Tinha algum contrato? Eles entregaram essa regra pra gente na hora. Não podia o regulamento. Porque eu queria desistir da luta, e ele falou, não pode desistir da luta. Porque se tu desistir da luta, eles vão te prender, porque tu é... Não que é baixa de nada, tu vai ter que pagar essa despesa toda. Tudo bem, isso aí foi no Rio, mas em Brasília. Mas na Brasília foi assim também? Em Brasília foi assim também? Eu não podia bater de mão fechada, não podia soquear de mão fechada na hora que eu tivesse montado do RIC. Não podia bater de mão fechada no rosto do RIC. Se eu levantasse o primeiro, eu não podia chutar, certo? Aplicar desse regulamento, tudo. Não valia... Não valia isso aí. Só valia mobilização. Mobilizar. Porrada não valia. Porrada não valia. Mas assim, mestre, eu não quero de forma alguma contradizer o senhor, mas se tem algumas fotos do RIC dando o cotovelado e o senhor dando o chute na coluna do RIC, chutando ele pra fora. E se tem a foto, né? É, da luta de Brasília, de Brasília, né? De Brasília. A luta de Brasília tem uma foto clássica que o senhor tá dando um chute na coluna do RIC e tem uma foto clássica que o RIC está dando uma cotovelada na sua nuca. Então, acho que... Aqui foi questão de... Acho que... Vocês quebraram a regra, eu acho. Foi questão de momento de rapidez. Um momento muito assim. É, a gente tinha... Depois de estar lutando lá, desobedecia, perdia por ponto porque eles tiravam ponto da gente. Foi que nem o Marcos Ruas e o Olector Taral. Combinaram de não chutar, mas chegou na hora o pau criou. Eu me lembro... Até essa do Rio de Janeiro eu tava, né? Eu tava lá no Maracanazinho, vi o Zulu entrando. O Zulu realmente fez umas manobas lá e pulou, caiu, parece até aqueles... Aqueles caras que dançam hoje em dia no chão, né? Que roda tudo ali. Fez uma exibição... Foi uma exibição de aquecimento ali muito interessante, né? E eu tava nessa luta. Conta um pouquinho o que o senhor sentiu, o que o senhor lembra dessa luta aí? O juiz da luta era o Vígio Gomes, delegado da Roma de Fute e aluno da Academia do Valdemar Santana. Era da Academia dos Greixes. Era pra mim não bater no rito. Ele dizia larga essa luta, Zulu entrega essa luta, Zulu. porque o Greixes, o Robson, disse que eu batesse no rito, ele me metiu na Academia porque as lutas que eu vim fazendo era crundestina, crundestina que eu não tinha documento de lutador, que eu não lutava mais em parte nenhuma, onde eu fosse usar e eu embargava. Ele fez um... Ele... A paz derrubou tanta coisa ali que eu não me aqueci antes pra entrar na luta, eu não me aqueci. Não tinha onde eu me aqueci. Não tinha onde eu me aqueci. Eu entrei muito frio ali, muito... Sabe? Eu entrei mesmo já pra perder a luta. Até que eu não entreguei a luta como esse outro me cobrava, o Elvijo Gomes, que era o juiz da luta. Ele dizia não bate, tu não pode bater nesse cara. Então ele não tá puxando meu pé do lado e fora do rito. Eu estima do rito e ele puxando meu pé. O rito não me derrubou uma vez. O rito passei, eu pegava... Dizia que ia entrar em baiano e me baiano. Ninguém me baianava, negócio de luta baiano. E ele ia pra debaixo de mim, que eu abafava o cara, ele tinha um negócio de... Lá no interior, quando o cara cabeçava a gente, tentava cabecear a gente, jogava o corpo em cima do cara, o cara ficava ele embaixo. A baiana... Isso não funcionava pra mim. O cara ia me abaixar. Aí... Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro que ele já deu uma cinturada e você conseguiu levantar ele por cima dos braços mesmo e jogou ele pra baixo. Eu acharia que ele ficou até meio... Sentiu aquilo ali, era uma queda que foi da dele. Isso eu me lembro também. Na hora que ele linchou, cinturou e empossou a roupa por cima dos braços e tirou ele do chão e jogou pra baixo. O senhor lembra? Eu me lembro, me lembro um pouco, me lembro. Agora, o mestre, a primeira luta de Brasília, o senhor lembra se tinha alguma câmera lá, se foi filmada ou não? A de Brasília, a primeira. Acho que foi filmada, foi. ele não machucou tudo, que era três anos de dez. No Rio, eu fui até no finalzinho, na hora que ele foi na vida do Rio, e assim que o Rio, ele puxou o meu braço, pra puxar pra pouca coisa, que ele passou pra minha costa. O mestre, o senhor tem consciência desse relato? Esse relato é muito legal. O Rickson falou que na primeira luta, foi a luta mais difícil da vida dele, e que quando terminou o primeiro round, ele foi pro corner, ele olhou pro pai dele, o mestre Hélio Gracie, e falou que queria desistir, não queria voltar. Aí o Hollis Gracie, o irmão dele, o mestre Hélio, não, volta, que tá tudo certo, tá tudo certo, ele vai cansar, jogaram um balde de gelo e água nele, ele deu aquela voltada e voltou, e continua a luta e acabou vencendo. Mas você sabe dessa história que ele estava cansado e foi um primeiro round muito duro? Tem consciência disso? Ele falou, ele nunca falou mal de mim, sempre falou que a luta foi a luta mais difícil da carreira dele. Eu acho que, uma frase dessa vindo de um ícone do jiu-jitsu como o Hickson Gracie, é um dos maiores elogios que você pode ter, que o Hickson lutou com caras muito técnicos durante a carreira, tanto no jiu-jitsu, enfim, no vale tudo, e falar que o senhor foi a luta mais difícil eu realmente acho que é um dos maiores elogios que um lutador pode ter. É verdade. Sim. É verdade. É verdade. É verdade. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.